Hi student! How are you today? Are you ok? Are you happy today? Yes, and I'm so happy to see you! Feliz em ver vocês aí turminha! E olha uma grande notícia! Essa é a nossa última videoaula do ano, pois é! Vamos falar aqui about Christmas time! Você já escutou? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! O que mais a gente ouve falar nessa época aqui são as canções de Natal, luzes brilhando, né? A lot of lights, né? Brilhando aí por toda parte. E olha só, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Dizem que o Papai Noel, turminha, mora no Polo Norte. Mas Jesus não. Pois é, sabe onde ele tá? Em todos os lugares. Dizem também que o Papai Noel, ele anda de trenó. Mas Jesus anda sobre as águas. Dizem também que o Papai Noel, ele dá muitos presentes. Mas Jesus supri todas as nossas necessidades, né? Dizem também que o Papai Noel desce por uma chaminé, gente. Mas acredita, Jesus bate na nossa porta. Toque, toque, toque! Se você abrir, Jesus entra e faz a great and special party, uma festa lindona na sua casa, viu? Aham! Dizem também que o Papai Noel tem uma barriga bem grandona, né? Mas Jesus tem um big heart, um coração enorme, viu? Bem grandão também. Dizem aí que o Papai Noel, gente, aparece uma vez só no ano. Oh gosh, just one? Yes, ok. But Jesus, mas Jesus, o tempo todo, gente, Jesus tá conosco, né? Sempre, always, tá presente aí na nossa vida. Então, neste Natal, don't forget, não se esqueça, gente, do nosso aniversariante. Quem é o nosso aniversariante? Jesus Christ! Vamos cantar um happy birthday pra ele? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Jesus! Happy birthday to you! Feliz aniversário pro nosso menino Jesus, não é não? Isso mesmo, gente. E olha, faça do seu heart, do seu coração, uma manjedoura, gente, deixa Jesus nascer, tá? Vamos então falar da nossa atividade de hoje? Olha só, você vai pegar o seu English book, seu livro de inglês, lá na page 28, vai colorir esta imagem, este desenho aqui da página 28, capricha aí, bem colorido, bem bonito, tá bom? E nós vamos preparar aqui um Christmas time, yes! No teacher Christmas time, no Christmas card! Um cartão de Natal. E aqui, galerinha, a gente vai colar alguns gifts, alguns presentes que estão nos adesivos, no meio do seu livro, você vai encontrar. São três adesivos de presentes, tá? Red, yellow and blue gifts. Destaca pra que tire esses três adesivos, cola lá naquela imagem, tá bom? Aí pede pra mamãe, papai te ajudar aí a você destacar, ó, você vai ver que você vai conseguir destacar esse cartão. Dobra na marquinha, isso mesmo. E dentro do cartão, olha, nós temos uma mensagem Merry Christmas, de Feliz Natal. From, escreve seu nome bem caprichado nessa linha aqui, e entrega para alguém especial, alguém especial aí, tá? O seu Christmas card, o seu cartão de Natal. Hey class, I wish you a Merry Christmas, God bless you so much! See you next year! Teacher, vê vocês ano que vem, que Deus abençoe, ok? I love you so much! Bye bye, student! Take care! Bye bye!